Eu acho que o jogo da discórdia ontem, quem matou foi o Tadeu, né? O Tadeu que... Então vamos começar por aqui. Tadeu prejudica o BBB? Pronto. Ele tá ainda na vibe fantástico, né? Eu até falei isso aqui no programa, ele construiu a imagem dele como pai de família, né? Aquele cara bonzinho que dá bons conselhos, é divertido e tal. Pra esse programa você precisa ser mais incisivo, você precisa ser mais crítico, você precisa ser mais provocador. E é tudo que o Tadeu não é, né? Ontem, no jogo da discórdia, o Tadeu já chegou dando a dica, né? O jogo tinha tudo pra dar certo, né? Inclusive, foi a mesma prova que o Pior fez no BBB 20, né? O Pior participou e causou no BBB 20, eles reavivaram agora no 22 essa atividade, né? Do protagonista, do antagonista, do coadjuvante e do figurante, né? Então, e aí ele já abriu a atividade dizendo que todos poderiam se colocar como protagonista, ou seja, já reduziu a chance de erro ali, né? De alguém se atropelar, né? Já induziu o jogo. E aí ficou o jogo morno, né? Todo mundo se colocando como protagonista, todo mundo colocando os seus aliados como coadjuvantes e ficou mais do mesmo, né? Eu acho que é o Tadeu que tá prejudicando o BBB. Brenda? É, eu vou concordar 100% com o Brinco e a gente... Muita gente falava mal, né? Da forma como o Tiago Leifes dirigia o pessoal, mas eu acho que o Tadeu ainda tá tentando se impor. Porque a gente consegue observar que o pessoal lá dentro não consegue nem sequer respeitar o Tadeu. O Tadeu fala, gente, gente, por favor, eu tô falando. E ninguém consegue. Tá lá os dois, a galera lá, assim, galfiando, brigando e ninguém respeita o Tadeu. Enquanto isso, o Tiago Leifes já tinha dado dois gritos e todo mundo ficava pianinho. Então, eu acho que o Tadeu precisa se impor um pouco mais, entendeu? É como o Brinco falou, ele ainda tá tirando o resquício ali do Fantástico, dos cavalinhos. É aquela coisa ali, tranquilinha, animada. Pra mim, ele tá sempre nos cavalinhos. Pra mim, ele tá sempre nos cavalinhos. É! Ô, o Corinthians! É isso! Tanto que teve um jogo do anjo que ele simplesmente narrou ali na emoção o jogo como se fosse os cavalinhos. Mas, enfim, eu realmente acho que o Tadeu precisa se impor um pouco mais. E quando tiver que dar dois gritos no pessoal, pode dar, porque o pessoal é extremamente sem educação com ele. Eu fico revoltada com isso. E eu acho que o Tadeu, ele prejudicou, sim, esse jogo da discórdia. E o pessoal meteu o pau no bichinho nas redes sociais, né? Ah, mas... É vale lembrar, assim, que ele é uma boa... Ele é do bem, é o tipo do Tiago Abravanel. Tiago Abravanel, todo mundo ama. Eu adoro o Tiago Abravanel, sou fã dele. Mas esse tipo de programa exige outro perfil, né? Exige um perfil mais incisivo, né? Eu acho que, inclusive, falta um pouco, falta um pouco de... Eu vi isso até no canal da WebTV Brasileira, nossa parceira aqui do RD1. Falta um pouco de Carelli nesse programa, sabe? Rodrigo Carelli, que é o diretor da Fazenda, né? Você, você... Você sabe que o Carelli vive sendo xingado lá no Twitter. O povo odeia o Carelli na Orante da Fazenda. Pois é, pois é. O Carelli, ele faz o jogo acontecer, né? Ele coloca fogo no parquinho, né? Falta, inclusive, os participantes. Por exemplo, ontem podia ter uma tréplica, uma réplica, sabe? Pra acontecer um bate-boca ao vivo. Não aconteceu, né? O Tadeu já abriu o programa dizendo... Ah, vocês digam quem vocês vão escolher, justifiquem e pronto, né? Sem dar a chance da tréplica e de acontecer uma treta ao vivo ali. E aí, ainda tem que falar que você podia se colocar como protagonista. E aí, ainda tem que colocar como protagonista. Exatamente. Induzindo o jogo, né?